Música Estamos de volta com o nosso programa da comunidade Eu quero conversar com você porque você sabe que a gente sempre dá um jeitinho de te presentear E agora a gente vai lançar pra você a promoção Pinte Sua Sala O programa agora e a BMC Casa de Tintas tem uma super promoção pra deixar sua sala um brinco pra este Natal Basta enviar uma frase dizendo por que você merece ter sua sala pintada pela BMC Envie pro nosso WhatsApp e concorra ao resultado que vai ser em dezembro Agora você que está do outro lado, preste atenção Além da frase, você tem que bater uma foto da sua sala Põe todo mundo lá, faz aquela brincadeira e manda agora pro nosso WhatsApp Resultado em dezembro A BMC tem cinco endereços pra melhor atender você Tem na Avenida Borba, na Cachoeirinha, na Altas Mirim, Estrada do Manoa, Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses BMC Casa de Tintas e programa agora, deixando a sua sala um brinco Viu aí, né? Vamos deixar sua sala um brinco pra esse Natal Olha só, gente, são 11 horas e 44 minutos A gente vai ao vivo agora pra Delegacia Geral Onde o Vitor Gouveia vai trazer as informações da Operação Chancela Onde a polícia prendeu 16 pessoas envolvidas com roubo e furto de veículos Vitor Gouveia, tô vendo o pessoal todo aí atrás, inclusive os que são presos, né? Bom dia, Márcia, bom dia a todos que estão assistindo aí o programa da comunidade Nós estamos aqui ao vivo da Delegacia Geral de Polícia Onde estão sendo apresentados 16 homens que estão suspeitos de adulterar veículos Adulterar placas de veículos, adulterar chassis Também roubos e furtos de veículos Essa operação é a segunda fase da Operação Chancela Que foi deflagrada ontem E quem vai explicar melhor pra gente essa operação vai ser o delegado Cícero Túlio Ele, que é o delegado especializado em roubos e furtos de veículos Bom dia, delegado Explica pra gente aí como é que funcionou a sua operação Como que vocês chegaram nesses 16 homens É mais uma ação aí exitosa da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos Uma investigação que se iniciou no começo do ano Com a Operação Chancela 1 Que deflagrada aí pelo delegado que atuava na época na delegacia Tirou de circulação aproximadamente 12 pessoas Essa segunda fase a gente conseguiu identificar a participação de diversos integrantes De uma organização criminosa Responsável por realizar furtos, roubos, adulteração de veículos E refinanciar esses veículos para terceiras pessoas de boa fé A quadrilha era organizada e estruturada em diversos núcleos Um núcleo administrativo responsável por encomendar os veículos Um núcleo operacional responsável por realizar os roubos e furtos desses veículos E um núcleo financeiro responsável por cooptar cadastros de pessoas Que eram utilizados aí para o refinanciamento desses veículos E colocação desses veículos novamente em circulação Delegado, alguns desses presos já estavam no sistema prisional, né? Como é que foi essa operação? Como vocês chegaram a esses que já estavam presos? É imperioso ressaltar que todos os integrantes da quadrilha Tem um vasto histórico criminoso Alguns indivíduos participaram de diversos assaltos de expressão Aqui na cidade de Manaus e no interior Como aquele assalto que ocorreu aproximadamente 3 meses Que renderam pessoas numa casa e subtraíram 100 mil Participaram também do roubo do hotel Golf Resort Nas imediações de Rio Preto da Eva E outras pessoas também relacionadas ao crime organizado Que inclusive foram objeto de prisão Numa operação aí deflagrada pelo Ministério Público Que a operação Cauchy é responsável aí pela captura De diversas pessoas envolvidas num esquema milionário Na cidade de Iranduba Essas investigações se iniciaram do início do ano E a partir do desdobramento de outras investigações Foi possível a gente chegar em todos esses integrantes Eu vou pedir ali para o Rui mostrar em cima da mesa Que tem vários documentos que eles adulteravam, né? São documentos que parecem os originais Explica para a gente como é que eles funcionam Naquele programa que eles usam Até com a assinatura do presidente do Detran, né? Sim, eles utilizam um programa Que é comumente utilizado em redes gráficas, né? Um programa de computação gráfica E eles colocam aí na base justamente Para que possa ser impresso no papel Que possivelmente foi subtraído do Detran Então os papéis são originais Mas as informações que são inseridas Nesses papéis são informações falsificadas Obrigado, delegado, pelas informações Então é isso, Márcia Esses são os 16 presos, os documentos apreendidos E as informações completas Vocês acompanham a matéria completa Sobre toda essa operação Você acompanha às 5h20 no Jornal em Tempo Volto com você no Estúdio, Márcia Obrigada, Vitor Gouveia Que trouxe as informações da Operação Chancela 2 Para a gente nessa segunda fase 16 presos 5 do nosso sistema prisional Ou seja, estavam encarcerados E de dentro do cárcere Continuava mandando e desmandando Aqui do lado de fora Eu quero saber quando que a gente vai conseguir Efetivamente tirar de circulação Essas pessoas que são aí Cabeças de organizações criminosas E eu digo tirar de circulação porque Apesar dele não estar circulando na sociedade De dentro da cadeia Ele continua atuando Como a gente tem aí Como a gente está mostrando para você agora Com essa operação do doutor Cícero Túlio Nessa segunda fase Numa primeira fase lá da delegacia Especializada em roubos e furtos de veículos E a gente vê aí Mais uma vez a polícia trabalhando Incessantemente Para poder prender essas pessoas Tirar essas pessoas Do convívio da sociedade Tirar essas pessoas Desse prejuízo todo Que elas causam E infelizmente Elas vão para dentro da cadeia E de lá de dentro da cadeia Continuam dando ordens aqui fora É para acabar isso Infelizmente Isso é uma tristeza 11 horas e 48 minutos Como o Vitor trouxe as informações Mais tarde no Jornal em Tempo Às 5h20 Você acompanha a matéria completa Dessa história aqui Para você poder ficar por dentro Do que está acontecendo Vamos para Parintins Lá em Parintins Dois irmãos foram encontrados mortos Dentro de uma cela No presídio da cidade Tadeu de Souza Vai trazer para a gente Direto da delegacia Daqui a pouquinho A gente vai trazer as informações Nós já antecipamos para você Inclusive trouxemos Que esses dois homens Que foram encontrados mortos Esses dois irmãos Mataram um do regime semiaberto Do lado de fora da cadeia Lá na cidade E por isso estavam presos Só que o xerife da cadeia Parece que era irmão Dessa vítima Desse homem que morreu Que foi assassinado por eles Infelizmente E aí a gente vê As informações deles mortos É destaque Que a gente vai trazer para você E olha Ontem teve temporal Aqui na cidade A gente foi para Autazes O temporal durou mais ou menos Três horas E deixou várias ruas De Autazes Alagadas A chuva foi tão forte Que os moradores puderam Trafegar pelas ruas De canoa Nas vias Como se fossem rios Olha só a situação Gente Olha a situação A criançada brincando Na água de esgoto Infelizmente a criançada Se diverte Mas isso aí é Transborde de esgoto O esgoto O bueiro entupiu Transbordou E dentro do bueiro Tem o que? A água suja Mas a criançada Tem anticorpos Tem anjo da guarda E defende possíveis infecções Mas a gente está vendo O pessoal de Autazes Sofrendo, sofrendo muito Com esse temporal Que caiu na cidade ontem Não teve nenhuma vítima Graças a Deus Mas houve perda De bens materiais Infelizmente A gente traz aí Mais essa informação Mas é o clima da cidade O clima do Amazonas O Amazonas é assim É um clima quente Úmido Chove torrencialmente Do nada E faz o sol escaldante Também Vamos lá trazer informações Do Vanderlei Modesto Olha A gente apurou uma denúncia De um telespectador Ele estava há três anos Tentando se operar Pelo hospital Adriano Jorge E a demora era tanta Que os exames Pré-operatório dele Pré-operatórios dele Venceram três vezes Quem apurou essa denúncia E vai trazer as informações Pra gente Você que está aí do outro lado Ligado aqui Com o nosso programa Da comunidade É o Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Conta pra gente a história Vanderlei Chove chuva Chove sem parar Eu como cantor Sou um ótimo repórter Muito bem Marcelo Asmaia Amigo telespectador Você que nos dá o prazer Da sua audiência Você que é a razão Do nosso sucesso Nós estamos No quilômetro 3 Da rodovia Manual Urbano Que liga Manaus A Manacapuru Precisamente no ramal E aqui Nós vamos conhecer a história Do seu Sebastião Reis De Araújo Um homem de 58 anos de idade Que está com uma doença Muito grave E pode morrer Se não for operado Olá, tudo bem? Tudo bom Quem é a senhora? Solange Maria Solange Maria Eu sou o Vanderlei Modesto Do SBT Do programa Agora Tudo bem A senhora pediu uma reportagem aqui? Sim Onde é o seu Sebastião? Está aqui Você é a esposa dele? Sou, sim Pode entrar? Pode Está certo Sr. Sebastião E aí, bom dia Como é que está a saúde? Está indo, né? Devagar Mas gente Nós estamos aqui Na casa do Sr. Sebastião Que a esposa dele Entrou em contato Com a nossa produção Aliás, você também Pode entrar em contato Com o programa Agora Está aqui o nosso Facebook Está aqui os nossos telefones Se você quiser Uma reportagem Na sua comunidade No seu bairro No seu município Não precisa você Vê até a televisão Não Nós vamos até você Está certo? Então entre em contato Com os números que estão aqui Entre em contato Com o nosso Facebook Com o nosso WhatsApp Que a gente vai até você Pois bem Então o Sr. Sebastião Reis de Araújo Em 2016 Ele foi fazer Exame da próstata Fez exame E constatou Que ele estava Com problema de saúde Muito sério E precisava fazer Uma cirurgia urgente Fez todos os exames Já gastou 2.500 reais O que aconteceu? Até hoje Não realizaram a cirurgia dele O hospital Adriano Jorge Ele já gastou 2.500 reais Só com exames E o Sr. Sebastião De lá pra cá O seu estado de saúde Tem se agravado Como é que está o senhor? Eu tenho Tomado uns remédios Caseiros aí Pra ir segurando a barra Esperando Chegar o dia Dessa tal cirurgia Que eu já estou Até desacreditado Eu estava pensando Em até me acorrentar Lá no Adriano Jorge Pra chamar atenção Sobre isso aí Porque não é só eu Que estou esperando Essa cirurgia São vários São vários Que estão esperando Eu acho que já passa Mais de Não sei quantos mil Aí Porque não é fácil Você está esperando Uma cirurgia Do governo E aí Ligo pra você Pra você ir lá Você vai lá Pede outros exames Que já vão dar Entrada no dia Da cirurgia E não acontece Que nem está aí Um monte de documento De exame E eu estou esperando Até hoje Até hoje O amazonino ganhou Diz que ia arrumar a casa Já está saindo E nada Já arrumou a casa? Acho que é dele, né? Mas Sr. Sebastião Vou lhe fazer uma pergunta Não fica nervoso não, tá? O que é que mata mais No Brasil? É a doença Ou é a demora Que o sistema de saúde Faz o cidadão esperar? Eu acho que o que mata É as duas coisas, né? É a doença E esperar E qual é o seu sintoma? O que é que o senhor sente hoje? Bom, é assim A próstata Ela tem dia que Que você tem dificuldade De urinar, né? Aí dá aquela Dolfina No canal, né? Da ureta E a gente Vai ter que segurar Até o dia que acontecer A cirurgia Ou não Eu faço um apelo Aqui às autoridades competentes Ao governo do estado Ao secretário de saúde A quem de direito? Eu queria fazer um apelo Ao governador do estado Os políticos Amazonenses E de todo o Brasil Que isso não é Não é fácil A gente está esperando A saúde Que nós pagamos Para ter a saúde Nossos impostos Eu pago imposto E eu espero Mais de dois anos Uma cirurgia De próstata Assim como Todos os brasileiros Também esperam E até hoje Não aconteceu Eu quero que os governantes Do nosso estado Do nosso país Olhem mais para o povo Que o povo Está precisando De saúde Mas seu Sebastião Venha respondendo uma coisa Por que você não resolveu Procurar o programa agora? É porque As autoridades Têm que saber Da verdade O povo tem que saber Da verdade O que está acontecendo Márcia Vou pegar o beco Vou lá para o Adriano Jorge Vou deixar de se acorrentar Na frente não Vamos lá Aqui no Adriano Jorge Eu fiquei sabendo Que só este ano De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Já foram constatados 1.160 casos De câncer de próstata Eu procurei conversar Com a diretora Do Adriano Jorge Doutora Cristiane Ela estava para o almoço Mas eu conversei Com a equipe técnica Falei com o Felizardo Ele é o responsável Por essa parte De exames E também de marcação De operações Para você ter uma ideia Uma cirurgia De próstata Hoje custa 30 mil reais E de acordo com a situação Do seu Sebastião Ainda hoje O Adriano Jorge Vai entrar em contato Com ele Com a família dele Para informar Quando ele vai fazer Essa cirurgia As imagens são De Vinícius Modesto Reportagem de Vanderlei Modesto Do sapato azul Para o programa agora Obrigada Vanderlei Modesto Muito obrigada Vanderlei Modesto O Adriano Jorge Já informou Para a gente Que vai Que vai A cirurgia dela Está marcada Para o dia 19 De janeiro De 2019 Tony vem aqui comigo Tony vem aqui comigo A gente vai rapidinho Lá com o Márcio Azevedo O Márcio Azevedo Está lá na Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas E ele acabou De acompanhar lá A aprovação Da isenção Do ICMS Para atividade Remunerada De mototaxista Motociclista De motoboy E tudo Márcio Azevedo Me ouve Alô Márcio Oi Márcio Estou te ouvindo Bom dia Então olha só Os deputados aprovaram Agora há pouco O projeto de lei Que partiu Do deputado Denilson Chagas Que prevê a isenção Do ICMS De mototaxista De motoboy Na verdade São todas aquelas pessoas Que tem atividade Remunerada E o projeto inicial Previa a isenção Para motocicletas Que variavam A cilindrada De 125 a 300 Porém O deputado Luiz Castro Fez uma mudança Na lei E essa mudança Restringiu A isenção Do ICMS A motocicletas De até 160 cilindradas Retirou as 300 cilindradas Do projeto inicial Então o que passou Na Assembleia A isenção De ICMS De motocicletas E motoboy Legalizados Do estado do Amazonas Para comprarem Motocicletas novas De até 100% Cilindradas Porém Esse projeto Pode não ter validade Porque pela lei Ele deveria ter partido Do governador E não De um deputado Agora ele vai Para a sanção Do governador Há a possibilidade De ser vetado Pelo governador Mas o em mente Que pode mandar Uma nova mensagem E é assim Com o mesmo projeto Vindo do governo E aí sendo aprovado Pelos deputados Ou não Agora Caso ele O governador Vete E não mande Uma nova proposta E aí de nada Valeu essa comemoração Dos motocicletas Porque esse projeto Volta para a Assembleia Em 2019 E aí como existe E aí como existe a questão Da anuidade Ele só entraria em vigor Em 2020 Márcio Ou seja Há que esperar agora A sanção Ou veto Governador Mas o menos Porque em tese Ele é inconstitucional Por ter partido Dos deputados Uma vez que deveria ter vindo Do próprio governador Eu volto com você Que enrolado hein Márcio Obrigada Márcio Que está trazendo as informações Para a gente E você confere a reportagem Completa no Jornal em Tempo Às 5h20 da tarde Tony 11h58 Vem cá comigo Tony Que a gente vai fazer Um bolo agora Bora fazer esse bolo Ed, tudo bem Ed? Tudo bem Márcio Tudo bem Bom dia a todos Novamente né A gente vai fazer Hoje um bolinho Todo especial Que é o bolinho De cenoura Tá aqui a cenourinha Que eu trouxe uma aqui Para demonstrar Márcio Que eu vou comer daqui a pouco Então gente É super fácil Delicioso Tá Essa receita Para você fazer aí Aí dia de domingo Né Em casa Tomar aquele café da manhã Fim da tarde Então fim da tarde Você pode estar fazendo Tá gente Então vamos lá Para a receita Como eu sempre trago aqui É bem fácil mesmo Tá Nós vamos precisar Bater a cenoura Com um pouquinho de água Uma só Duas cenouras Aqui tem Márcio Desse tamanho aqui Gente Olha Mas aí depende Da quantidade Do tamanho E da forma Que você tem em casa Tá bom Então assim Nós batemos aqui Duas cenouras Com um pouquinho de leite De soja Eu coloquei aqui Tá Já bati Com leite de soja Um pouquinho de água Mas você pode estar Utilizando suco de laranja Pode estar utilizando Também outro leite Vegetal Isso Leite em pó Leite em pó De soja Tá Pode estar utilizando Leite de amêndoas Leite de amêndoas Leite de arroz De castanha Você faça aí Conforme é sua preferência Tá bom gente Vamos lá Então coloca aqui No bowl Esse líquido Aqui que nós já batemos Essa papinha Vamos dizer assim Uma papinha Que é a cenoura Obrigada Márcio A cenoura Aqui nós vamos colocar Agora gente O açúcar Que eu estou utilizando Aqui uma xícara De açúcar demerara Pode ser mascavo Pode ser mascavo Pode também ser O xilitol Que é o adoçante Que tem inclusive Lá no empolio Do leite de sabor natural Isso mesmo Que é para pessoa Que tem diabetes Não pode utilizar açúcar Então você pode estar Utilizando xilitol Ou folha de estévia Aí você fica A sua preferência Vamos colocar aqui O trigo Eu estou utilizando Aqui uma xícara De trigo bem cheira Bem cheia mesmo gente Olha Esse bolo Como todos os bolos Que eu faço aqui Ele não precisa ficar Muito líquido não Ele não tem ovo Ele não tem ovo Vamos colocar um pouquinho Mais de água aqui E aí eu já vou entrar Aqui com o óleo vegetal Que eu estou utilizando Aqui o óleo de semente De girassol Mas você pode estar Utilizando o óleo Da sua preferência Pode ser o óleo de soja Óleo de milho Vou colocar aqui Um quarto de óleo De semente de girassol Pronto gente Olha como é fácil De fazer essa receita Márcia Não leva nem Já está pronto Praticamente Já está pronto Aqui eu vou só Finalizar aqui Com um pouquinho Eu vou colocar aqui Uma pitadinha de sal Que é para poder dar Sal do Himalaia Sal do Himalaia E eu sempre dou um saborzinho Com sal Que ele faz toda a diferença E uma xícara de fermento químico Uma xícara? Desculpa Eu já ia segurar Uma colher de fermento químico em pó Olha vamos colocar aqui Uma colher de sopa Uma colher de sopa Tá bom Uma colher de sopa Bem cheia De fermento químico em pó E aí gente Olha aqui já está pronto O nosso bolo Olha que difícil A gente pode mandar Botar no fome Da TV já? Pode Lá da Copa Olha você que está assistindo Aqui o nosso Que difícil nada Foi fácil Que difícil para nos ir ao contrário Que difícil para nos ir ao contrário Super fácil Super delicioso E o melhor de tudo Que é saudável Saudável não tem nada De origem animal Lembrando que você Que tem do outro lado Que ligou Já vai poder participar agora Do nosso agora premiado Não diga alô Diga é de sabor natural Lugar de alimentação saudável Nós já temos uma ligação Lá da BR 174 Do ramal 15 Do 15 Ramal do 15 Nossa que longe Essa ligação Muito obrigada Dona Glaucemira Que está falando com a gente Por ter ligado E por estar participando Alô É de sabor natural Lugar de alimentação saudável Treinada Dona Glaucemira Treinada Dona Glaucemira Dona Glaucemira Quem mais está com a senhora aí? Está meus filhos E Está meus filhos Meu esposo está trabalhando Está seus filhos E seu esposo Está só em pensamento Olha que fofinha Obrigada viu Obrigada pela ligação Fala com a nossa produção O pessoal desconcentrou Da telespectadora Por causa do bolo Tu percebeu né Olha o bolo gente Presta atenção aqui no bolo Pega aqui Chicão Dá para mostrar? Olha como ele é molhadinho Eu gosto é assim O bolo bem molhadinho Você tem que fazer aí em casa Viu Tenho certeza que vocês vão gostar muito O Nilza O Nilza que está hoje no comando do programa O que vem depois? Tadeu de Souza lá de Parintins Não vou poder experimentar o bolo agora Deixa o meu bolo aqui É massa Que daqui a pouco eu vou experimentar o bolo Edi se tu quiser me esperar eu vou para lá depois Ah eu espero Mas se não tu já são meio de dois Espera um pouquinho Obrigada Gente obrigada Tchau tchau Até a próxima Guarda o meu pedaço aqui Que daqui a pouco o pessoal vai vir para cá igual E chame de abelha Enquanto isso A gente vai lá para Parintins Onde o Tadeu de Souza vai contar aquela história Que eu chamei para você que tem do outro lado Onde dois homens Dois irmãos Foram encontrados mortos dentro da cela do presídio de Parintins O Tadeu de Souza está falando com a gente direto do estúdio do Agora Parintins E traz os detalhes Tadeu Alô Márcia Alô amigos do Agora Márcia Parintins Amanheceu Sob o impacto da notícia Da morte Dos dois irmãos Um crime que aconteceu dentro da unidade prisional Esse aqui de camisa azul Ele é o Alexander E esse outro é o Vitor Sésar Que é irmão do Alexander Dois jovens Esse aqui o Vitor tinha 21 anos E o Alexander tinha 25 anos Eles foram mortos dentro da unidade prisional de Parintins Os irmãos Alexander de Souza Vieira 25 anos O Batatinha E Vitor Sésar de Souza Vieira 21 anos O Vitinho Foram mortos dentro de uma cela na unidade prisional de Parintins Na noite de ontem Os corpos foram encontrados no banheiro da cela Onde os irmãos estavam presos Ambos estavam na ala onde ficam os presos acusados de estupro Os dois deram entrada na unidade prisional de Parintins Na segunda-feira à tarde Alexander e Vitor Foram presos no sábado à tarde Depois que Alexander matou com uma paulada na cabeça O presidiário do regime semiaberto Eduardo Jorge Cataque Durante uma briga de Cataque com Alexander O crime aconteceu no bairro da Francesa Zona Leste da cidade A polícia investiga se o presidiário Kendisso Cataque da Silva O Cebola Irmão de Eduardo Jorge Cataque Que cumpre pena no presídio Teve envolvimento com a morte dos irmãos Na noite de ontem Quatro presos do regime fechado Foram transferidos para a carceragem da delegacia de polícia Suspeitos de envolvimento na morte de Alexander e de Vitor Eles serão ouvidos durante o dia de hoje Márcia O Alexander e o Vitor César Disseram para a nossa equipe Que se eles fossem para o presídio Eles seriam mortos Portanto, foi uma morte anunciada Quatro presos Coloca na tela aqui Pode abrir na tela Quatro presos Foram transferidos ontem, Márcia Para a carceragem da terceira delegacia Interativa de polícia Esses quatro estão sendo ouvidos Pelo delegado Adilson Cunha Aqui, que é o titular da terceira DIP Do estúdio da TV em Tempo em Parintins Tadeu de Souza Para o programa agora Obrigada Tadeu de Souza Que traz as informações para a gente Imagina a dor dessa mãe Dessa mãe Que está enterrando os dois filhos ao mesmo tempo Nesse momento Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade Imagina a dor dessa mãe São 12 horas e 6 minutos Hoje teve votação da OAB Você que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade Teve votação da OAB Está acontecendo agora Vai até as 5 horas da tarde O Bruno Fonseca foi lá conferir E traz os detalhes para a gente aqui na tela Bruno Olá, Márcia Nós estamos aqui no Sambódromo de Manaus Onde já está acontecendo Desde as 9 horas da manhã A votação A eleição, na verdade Para presidente da OAB Amazonas Cerca de 7 mil advogados Estão aptos para escolher O futuro presidente da seccional Amazonas Da Ordem dos Advogados do Brasil A eleição é para o triênio De 2019 a 2021 A votação é obrigatória O advogado que não votar Deve pagar uma multa Que corresponde a 20% do valor Da anuidade em torno de R$ 160 Atualmente, 6.500 advogados Estão aí aptos Chegando aos 7 mil Como acabei de falar São três chapas A do presidente Marco Aurélio Limachoy A do presidente Jean Cleuter Simões Mendonça E a do presidente Marcelo Abdon Solto 15 É a chapa 10 20 e 30 Respectivamente Viu, Márcia? A votação vai até as 5 da tarde E depois A gente vai saber Quem será O novo presidente Da OAB Amazonas Bruno Fonseca Parou agora Obrigada, Bruno Fonseca Que trouxe os detalhes Lá direto do Sambódromo Agora a gente vai lá Com o Emerson Santos Do nosso quadro Na minha casa Agora Que está lá na Chapada Emerson Hoje teve comida aqui Não vou ficar com inveja de ti não Viu, Emerson? Oi, Márcia! Tudo bem? Olá, meu povo Eu estou ao vivo Na travessa Pedro Teixeira Mostra aqui Pega Rui Aqui na Chapada No bairro da Chapada Porque hoje tem um quadro Na minha casa Agora Com muitas delícias E os prêmios Da nossa TV Em Tempo Márcia! Atravessa Pedro Teixeira Aqui na Chapada Márcia! Dona Nilza E Alice Vocês gostam de banana? Olha ali O cacho de banana Ali, ó Essa banana verde No mingau É uma delícia Viu? E é o seguinte, gente O povo já está ali, ó Aí, povo Tudo bem? Mostra lá o povo Lá no final Eu vou aí Vou comer Vou comer aí Na casa de vocês É, eu estou aqui E vai ter muita festa Muita alegria O quadro Na minha casa agora Gente, sai das casas Sai das casas Que daqui a pouquinho Eu vou invadir Uma das casas de vocês aí Levando muitas delícias E prêmios Da nossa TV Em tempo agora Vamos pro intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Não sai daí, não Tô passada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau